E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bom, dessa vez eu vou estar trazendo para vocês a série de Until Dawn. Galera, esse jogo eu achei muito bom, eu curti para caramba a história. E além dele ser totalmente em português, como depois eu vou mostrar nas configurações, ele é feito de escolhas, então você escolhe quem morre e quem vive durante o jogo. Então eu vou começar aí uma nova história, porque eu já estava jogando para ver como é que era o jogo, e eu achei o máximo, então bora lá galera, vamos começar aí a história. E durante o jogo eu vou comentando, beleza? Então vamos ver se vai dar certo aí de eu trazer mais completa essa série para o canal, que o jogo é demais, ele é dividido em 10 episódios, então bora lá galera. Olha que massa galera, traz todo aí um ambiente de efeito borboleta, tá? Para quem já assistiu o filme, ele não consegue voltar no passado, tá? As escolhas, mas é que mostra bem isso, que suas escolhas podem mudar totalmente o futuro de um personagem ou da história em si, tá? Olha que massa galera, tá? A princípio é meio parado Mas depois ele fica bem bacana Ai meu Deus, eu não acredito que você fez isso mesmo Vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel? Para, ela mereceu Não é culpa dela gostar tanto do Mike Hannah estava dando em cima dele Só estou protegendo minha amiga Emma Só porque ele é líder de turma Não quer dizer que é de todo mundo Mike é meu homem Ei, Emily, eu não sou homem de ninguém Diga o que quiser, querido Rona! Rona! Opa, ela está aqui Mike? Mike? É a Hannah Ei, Hannah Ei, você viu aquilo? Papai disse que estaríamos sozinhos nesse fim de semana Josh Tem tudo isso de pistas e bilhetes E essas coisas que você teria que explorar no jogo Então, qualquer uma dessas luzinhas aí Você consegue interagir Ai meu Deus No que a nossa irmã Ingena se meteu agora? Ah Hora de intervir Nossa, Josh Mais uma vez Ganhou de todas, maninha Peguei seu recado Que bom que conseguiu E pelo que entendemos Aí essa Hannah Ela é apaixonada pelo Mike Aí, né Ai meu Deus Ela está tirando a blusa O que? Meu Deus Matt O que está fazendo aqui? Desculpa, Hannah Isso saiu do controle, mas Brincadeira estúpida Droga Vocês São os idiotas Sabiam? Tá vendo, galera? Aí é totalmente escolhas Você escolhe o caminho E tudo O que você vai fazer O que está acontecendo? Onde a minha irmã está indo? Tudo bem Ela não aguenta uma piada Foi só uma brincadeira, Hannah O que você fez? Estávamos brincando, Beth Nada a sério Seus coisões Hannah 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 Então Vamos atrás dela? Eu acho que você é a última pessoa Que ela quer ver agora, Mike Ah, merda Hã? E aí Hã? Hã? Droga, Hannah, cadê você? Olha que legal galera, usa o touchpad aqui, para poder pegar a lanterna, o cenário galera, está muito lindo, apesar dele ser bem escuro, o cenário é muito bem desenhado, bem terror mesmo, aí coletamos o primeiro totem, para a gente entender qual é a desse totem aqui galera, no menu de interação, ele tem toda a explicação de todos os totem, o preto é a morte, que é o que a gente acabou de pegar, a possível morte da pessoa que encontrá-lo, isso não é uma regra, isso daí é possível, mas, pelo que eu já tinha jogado, acontece, viu galera, não é brincadeira, O amarelo é a orientação, é a orientação de uma escolha futura, por exemplo, ele vai mostrar um videozinho, como esse aqui, né, se você apertar aqui o X, ele vai mostrar o vídeo, Então tá, o amarelo é a orientação, ele vai te mostrar uma escolha que você pode estar fazendo futuramente, o marrom é a perda, alguém ali dos seus amigos vai morrer, e o perigo é a ameaça de um perigo futuro galera, por exemplo, vai chegar numa parte lá, que o cara vai te assustar e tal, então, aí ele te avisa esse totem, se você encontrar ele antes, e tem o branco, que é da fortuna, que é boa sorte, por exemplo, ah, eu consigo escapar, eu vou conseguir fazer tal coisa, é isso aí, então, são baseados nesses 5 totens, e tem essa coluna aí, pra você ver bastante, e aqui embaixo, os eventos do passado, ele vai completando um vídeo, mais pra frente, na hora que eu estiver coletando outros totens, a gente vai assistir, pra ver, o desenrolar da história, beleza? Galera, eu levo vários sustos com esse jogo, assim, porque... Ele é uma história tão meia sombria, ele é tão escuro, que aparece algumas coisas assim, e eu acabo me assustando, mas isso aí é normal galera, Ana, 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 Ana Ana! Meu Deus! Não! 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 Desculpe! A visão do Totem aí, galera. Viu que negócio foi bem sério. Antes de começarmos, preciso ter certeza de quem entende certas coisas. Ninguém pode mudar o que aconteceu no ano que passou. O passado está além do nosso controle. Você precisa aceitar isso para seguir em frente. Mas essa revelação é libertadora. Tudo o que fizer, cada decisão que tomar a partir de agora abrirá portas para o futuro. Quero que se lembre disso. Quero que se lembre disso enquanto joga seu jogo. Cada escolha afetará o seu destino e o daqueles que o cercam. Então, você se comprometeu a começar esse jogo. Isso é significativo. E quero ajudar você a fazer isso. Às vezes, essas coisas podem ser um pouco assustadoras, até aterrorizantes. Mas estou aqui para assegurar que apesar de tudo isso, você sempre achará um jeito de lidar com elas. Certo. Começaremos com um exercício simples. Pode pegar uma carta? Quero que olhe a figura no verso e me diga o que você sente a respeito. É essencial que responda com honestidade para aproveitar ao máximo essa experiência. Uma imagem aí, galera, de um celeiro, né? Um espantalho. Então, o que essa figura fez você sentir? Fale com sinceridade. Apesar de ser uma imagem tensa, galera, a questão do espantalho. É uma imagem feliz, até. Um dia ensolarado, tal. Vamos supor. Feliz. Isso é bom. De que maneira ela deixou você feliz? É tranquilo, né, galera? Tranquilo. Interessante. Bem interessante. Então você ficaria feliz se passasse uma semana inteira aqui, a sós? Sim, né? Por que não? E se eu te dissesse que esta cabana era mal assombrada? Ficaria com um ligeiro medo. Quem não, né? O que reside sob o véu da morte é, afinal, o supremo desconhecido. E o que poderia provocar mais medo do que o terror? Na incerteza. Ah, desculpe, parece que o nosso tempo se esgotou. Conversaremos de novo em breve. Bem estranho esse analista, né, galera? Convenhamos que ele é um cara bem estranho. Agora vai começar o game, galera. Agora vai começar o game, galera. Eu achei bacana pra caramba, gente. Porque parece um filme a intro do jogo. Eu achei isso uma sacada dos caras bem legal, galera. Tchau, tchau. Hoje é o aniversário da terrível tragédia que ocorreu no Monte Washington. Deriva local e decline encarregada das investigações. Obrigada por me receber. De atualizar nossos ouvintes sobre o caso Hannah e Betty Washington, as gêmeas desaparecidas. Um ano atrás, durante a noite, as garotas Washington deixaram a segurança do chalé de seus pais e saíram em uma nevasca. Descartam ação criminosa? Oficialmente não. Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Ele tem uma história interessante com a família Washington. Ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção, que a terra era sagrada para seus ancestrais. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá. Meus oficiais procuraram pelas terras. Se as garotas sozinhas não poderiam ter ido tão longe. Parece que aquele monte traz à tona eventos trágicos. Mais do que imagina, Mark. Obrigado por estar aqui, hein. Nossas preces estão com a família Washington esta noite. Neste aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Betty Washington. Ah, olá, amigos e fãs. Tá, vamos fazer isso de novo. Beleza. Bom, olá, amigos e fãs. É pra lá de incrível ter vocês todos de volta este ano. Primeiro, preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood. Tá! Então, me deem, sabe, um momento para falar sobre um assunto muito chato agora. Eu sei que todos vocês estão provavelmente preocupados comigo e eu sei que vai ser difícil para todos nós voltar lá depois do que aconteceu ano passado. Mas eu só queria que todos soubessem que é muito, é muito importante para mim que a gente faça isso. E eu, eu sei que seria muito importante para Hannah e Betty que ainda estivéssemos juntos pensando nelas. Eu realmente quero passar um tempo legal com cada um de vocês e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será em nome das minhas irmãs. Vocês entendem? Ótimo. Então, a gente vai se divertir que nem atores pornô, que tal? E fazer essa viagem uma experiência inesquecível, tá legal? Isso! E fazer essa viagem de ver? Música Aí, então, vamos começar o primeiro capítulo, galera Aqui Uau Já tem um cara ali nos observando, galera Bom, isso aqui é a FEM Olá Tem alguém aí? Tchau Tchau Ah, o que? Ah, troca Ah, Jesus, deixa pra lá Ah Mas também, galera Eles vão num lugar Bem distante, né? Ah É louco, né? Ei, pequenininho Tá com fome? Bora aqui, né, galera? Vamos lá Aqui ele tá mostrando aí a questão da borboleta Mas é as cores dos totens, tá? Olha lá Como eu falei pra vocês Que tem no menu de interação também É a morte, o perigo, a perda, a orientação e a fortuna É bem legal isso daí Eu achei bacana a história Justamente por conta Que mostra aí Uma Uma crença indígena Eu não sei vocês, né? Mas Honestamente, eu já ouvi falar Dessa Duma história que tem aí no jogo Mais pra frente Eu vou estar falando pra vocês o que que é Eu já ouvi falar isso Tipo É real, tá? Digamos assim A história, a crença é real, tá? Não que exista de fato O que vai acontecer aí Mais pra frente Olha lá Ganhamos um totem de orientação Que é a cor amarela Então vamos ver lá, ó Totem Vocês viram que ele É uma escolha futura Então ele mostrou lá Um pássaro e uma pessoa escondida Então Vamos ver aí O que que vai ser Tá meio estranho esse grafite aí, né? Parece um negócio com sangue, galera Sei lá Tá bem macabro Cris Você tá aqui? Sua mala tá aqui Cadê você? Você não tá na mala, né? Opa O que temos aqui? Bom, galera Eu não vou esbilhotar, né? Vamos fechar a bolsa Olha lá Quando aparece aquela borboletinha do lado Ela afeta As escolhas do jogo, né? Sim, e aí, você chegou Ah, então Encontrei uma coisa incrível O que? Não vou contar Precisa ver Vamos, por aqui Onde? Logo aqui Vai te impressionar Ai, cara Olha isso Legal Acho que rola uma visita Dos mais procurados da América Parece que alguém achou que sim Ah, qual é? Esse lugar tá quase sempre abandonado Ninguém vem aqui Tá vendo, galera? O que eu falei pra vocês Das pistas Tem uma série de coisas Aham Bem radical, né? É Se liga Olha essas belezinhas Ah, belezinhas Não é bem a palavra certa E por que isso tá aqui? Como assim? O que? Um campo de tiro Tá fazendo na base De um chalé de esqui Cara Você já conheceu O pai do Josh? Sim Ele acha que é um caçador famoso E tal Quer tentar? Ah, vai em frente Caçador Tá bom Aí vai Ele não é um jogo de tiro Tá, galera? Então Não se animem com isso Isso daqui é só uma questão de Tem horas que você precisa De uma arma aí pra se safar Uau Uau, bela Tira o pistoleiro Isso aí Eu sou mal Eu sou muito mal Vou ignorar Pois foi um caso claro De sorte de principiante Acho que não, garota Gente, óbvio que eu não vou matar o esquilo, gente Ele é tão bonitinho Jamais Acabou de se ferrar Aí, atiradora A carona tá vindo Peraí Tô pegando o jeito disso Vamos, Chris O teleférico Cara, é... Definitivamente bem estranho Voltar aqui após um ano É, juro que na hora que eu cheguei aqui Tudo voltou na minha cabeça Ué, que estranho Tá trancada É... Ah... Josh queria ela trancada Pra ninguém entrar Ele disse isso? Pra quem não entrar? Ah, não sei Disse que encontraram pessoas dormindo na estação Assustador Por favor Ai, que cavaleiro Achei que o teleférico estava perto Temos que esperar? Agora eu vejo sentido em passar o tempo no campo de tiro Quanto tempo isso vai levar? A montanha é grande É... É tão bonita de dia, mas a noite parece ameaçador Com um gigante adormecido Bom, galera Eu sei que vocês estão curiosos aí Pra saber o que vai acontecer depois Mas eu vou parar o vídeo por aqui E até um próximo vídeo Para a continuação aqui do jogo, beleza? E... Fui!